A atleta moçambicana Lea Dong vai representar Jernica Biscay da primeira divisão de basquetebol da Espanha, mas com os olhos postos na liga americana. É um motivo que orgulho primeiro, sonho realizado, mas não para só pela Europa, continuo a sonhar com outras ligas, no caso da WNBA, que é onde qualquer atleta gostaria de chegar. Tanusha, como é carinhosamente chamada no mundo do basquetebol moçambicano, está ciente das dificuldades, mas ela diz que vai tirar proveito do fato de esta ser uma modalidade tradicional no país. Todos nós temos dificuldades, mas nós todos devemos acreditar, sonhar acima de tudo, nos aplicarmos naquilo que nós queremos, muita disciplina, não perder noites, treinar intensamente, comer de forma regrada também. Isso é um, para atingirmos um sucesso, é um processo de muitos antecedentes que devem ser concretos, mas eu quero que Moçambique é um país de tradição de basquetebol. Nazir Saleh, selecionador moçambicano de basquetebol, acredita nas qualidades da aposta moçambicana e não tem dúvidas que a Europa não será o topo da sua carreira. É uma jogadora de todos os níveis e estou convencido que não será só a Europa a ser um topo nela. Eu acredito que a Leia vai chegar onde ela realmente sempre desejou, porque não basta nós só desejarmos. É preciso nós percebermos realmente qual é a nossa dimensão e a Leia Dong neste preciso momento tem demonstrado. A vice-ministra da Juventude de Esporto e antiga colega de Itanuxa na Seleção Nacional, Ana Flávia Azinheira, diz que a ida à Espanha é um orgulho para o país, visto que a atleta tem sabido dignificar as cores da bandeira nacional. O povo moçambicano orgulha-nos bastante, porque é uma jogadora que saiu da missão de basquete no bairro da Liberdade, aprendeu, passou por momentos de sacrifício, teve as suas lições, teve os seus primeiros passos e neste momento está a realizar um sonho. Para nós é muito bom, nós gostaríamos de desejar parabéns, boa sorte, que ela tenha sucessos e onde ela estiver estará a representar a Moçambique e a todos os moçambicanos. Leia Dong teve uma passagem pelo 1º de agosto de Angola, onde foi bicampeã da taça dos clubes campeões africanos, competição na qual fez parte do 5 ideal nos últimos 4 anos.